Amanhã a gente vai no surf e skate porco hoje. Pode skate porco? Dari pode skate porco. Essa foi boa hein! Não, cara. Chega de punk rock. O que você quer com punk rock, cara? Punk rock é a música dos nines. Eu sou nines. Fica com punk rock. Não, 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 não. Acabou! De novo! Sim. Sim. Oi! Contem-me um pouquinho de como foi nossa experiência no skatepark. Eu fui no skatepark lá. Eu fui no meu rampo de mim, meu grande. Ninguém vai falar. Eu fui, peguei quatro negócios. Estou cansada agora no meu carro Criar! 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 Como essa cor doente? Abreu! 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 O que é isso?